Olá, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Prazer estar aqui com vocês, gravando os vídeos que vocês pedem, né? E vamos embora seguir com os nossos temas. Vou fazer Carla Dias, né? O público de Carla Dias e de Arthur Piccoli sempre me corre. E aí, não vai mandar pra gente? Calma. Caiu bastante o interesse na história de Carla e Arthur, porque não existe mais que Arthur, né? A Carla fez as escolhas dela e o tempo passou, a fila andou para ambos e Arthur, parece hoje, eu acabei de fazer um vídeo agora dele, no amor, vejam lá. Eu tô gostando bastante dos acontecimentos que vêm aí pro Arthurzinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver agora o nosso tema. É Carla Dias. Você gostou da proposta do canal? Se interessou aqui pelos temas? Então, se inscreve, né? Vem pra juntinho de nós. É um prazer te receber aqui conosco. Os novos inscritos também eu agradeço. Se você desejar alguma consulta particular comigo, o número do WhatsApp tá aí na capa do meu canal, na página inicial, tá? Me chama lá que a gente vai conversar. Vambora, né? Vamos ver. Carla Dias, né? Vamos ver como é que tá a vida de Carla Dias. Vamos dar um rolê, um rolêzinho na vida de Carla Dias, atualizando como é que estão as coisas, o que pode estar rolando com a Carla Dias, tá bom? É livre, não vou fazer pergunta do amor, não vou ver o que sai aqui, tá bom, gente? Acho que é melhor assim. Vamos lá, Carla Carolina Dias. Vamos fazer aqui uma mandalinha para a dona Carabeta. Uau! Deixa eu chegar pra cima, senão vocês vão acabar nem chegando aí direito, né? Senão o coisa não pega, tá bom? Carla Dias. Carla Carolina Dias, vamos lá. Bom, gente, aqui me diz assim, como é que tá a vida de Carla Dias, né? Eu vejo que ela tá entrando numa fase nova, tá? Numa nova fase, tá assim, buscando renovação de vida, que tem a carta das crianças bem debaixo do pé dela. É como se ela quisesse um novo tempo sobre a vida dela, uma nova oportunidade. Novas possibilidades para a vida dela, tá? Me fala também, já na primeira linha de uma aliança com o homem, uma aliança romântica. Gente, provavelmente a Carla Dias deve estar morando junto, casada, né? Eu acredito que seja com o Beccari, porque sai já ele aqui, tá? Na ponta, na primeira linha junto com ela. Os dois, ó. Ele e ela olhando pra aliança, tá? Uma renovação na vida deles. E a carta das flores fala até de casamento, de união estável, algo nesse sentido, tá? Me fala que eles viveram situações no passado bem estressantes, né? Então, eles têm uma atitude hoje de proteção desse relacionamento. Os livros com a torre, fazendo aqui uma conjunção aqui bem legal, tipo, vamos manter a nossa relação em off, sem dar muitos detalhes do que vivemos, do que fazemos, do que deixamos de fazer, né? Eu vejo que, então, publicamente, eu vejo que ela se renovando nesse sentido, sabe? Ela levanta a carreira dela por um outro patamar, separando muitas coisas, ela e esse homem, tá? Aqui a gente vê esse homem, né, focado em construir uma vida familiar, estável, tá? E aqui a carta dos peixes com a carta dos buquês, falando até mesmo de prosperidade financeira, buscando melhorar financeiramente, buscando novas vias de trabalho, de trabalho. Então, assim, eu vejo um bom momento pra Carla. Eu vejo que os desgastes, eles estão aprendendo, esse casal aprendendo a manobrar, a driblar, né? Aqui eu vejo um fruto de escolhas, né, gente? É aquilo que eu sempre falo no canal pra vocês. Existe um destino, uma coisa que vem pelo destino, que vem do universo pra gente, mas o que a gente vai fazer com aquilo é uma escolha, né? Então, eu vejo que tá a Linha Dinhas fazendo escolhas, e ela fez escolhas aqui por uma pessoa, por uma questão, né? Resolveu restaurar esse relacionamento dela, e parece que tá indo por enquanto, é o que eu tô vendo. Então, atualizando bem a Carla, tá? Eu vejo isso. Pode ser que apareça aqui, ó, um novo trabalho, né, pra ela. Ó, novidades, um novo trabalho, tá, pra ela. E basicamente o que eu vejo é isso, problemas de saúde, eu tenho que tomar cuidado um pouquinho com a questão de hormônios aqui, tá, Carla Dias? Cuidado com os hormônios, essa parte hormonal, dar sempre uma checadinha pra ver se tá tudo belezinha de creusa, tá? Eu tô olhando ali, tô vendo que tá torto, né? É, deixa eu ver mais o que aqui. Basicamente é isso, saúde, cumprimento hormonais, um novo trabalho, ela mudando de postura diante do público, a vida dela privada será realmente privada, a carta da torre, eles vão viver em off, o que é deles é deles, eles não vão mais compartilhar nada pessoal. O que vai ser muito compartilhado é a vida profissional, né, até porque ele é um político e ela é uma atriz, então eles têm vida pública. Mas o que acontece da porta pra dentro é com eles. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado, eu vejo que ela numa melhor energia, eu vejo ela mais feliz, vivendo um novo momento da vida dela, tá? Tentando aí driblar as adversidades da vida. Beijos, tchau, tchau.